E vamos agora até New Providence, aqui em New Jersey, onde o Padre Francisco conquistou a paróquia, com o seu jeito simpático e já organizou mesmo viagens com os fiéis para Portugal. O Amadeu Maia foi até New Providence conhecer um pouco da história do Padre Francisco. Viemos até New Providence, aqui no estado de New Jersey, conhecer a história do Padre português, Padre Francisco, que vem fazendo uma verdadeira revolução aqui no seu pastorio, aqui na sua paróquia em New Providence. O Padre, quando estava a estudar, disse-me, estuda todos os padres que tu gostas e aprende com eles. Mantendo-se nas tradições da igreja, mantendo-se com os ensinamentos que a igreja não é. Mas há coisas que a gente pode fazer para fazer a igreja mais bonita e trazer as pessoas e fazer as pessoas conhecerem Deus de uma maneira diferente. Uma coisa bem divertida que você fez aqui foi iluminar tanto o altar como a frente da igreja. Vocês estão vendo aí, nesse momento eu estou junto com o Padre aqui, mas vocês estão vendo aí imagens da frente da igreja, belíssima. Você sabe, pelo menos, faz ideia de quantas lâmpadas dessas estão acessas aí à frente, Padre? São 300 árvores, começámos com 200, mas o pedido foi de tal maneira tão grande que nós passámos para 300 este ano e que cada árvore é assim, o que eles chamam em inglês, sponsored. Então é ajudada ou tratada ou paga por uma família. Cada família paga 200 dólares por cada árvore e é para arranjar fundos para a igreja. Mas a maneira que eles têm que fazer é o seguinte, eles têm que ir comprar uma orquídea e eles próprios têm que trazer a orquídea e trazer-a e pôr nos degraus do altar. Por isso, eles têm que entrar no santuário e pôr ali as orquídeas. E depois, essas orquídeas vão ser postas em vasos e decorar o altar até à Quaresma, quando a gente tira tudo. Então o que acontece é que eles passam a decorar o altar com flores que eles trouxeram e ninguém pode definar para o florista e dizer assim, olha, vocês podiam levar ali uma para mim? Tem que cá vir. Vou fazer um acordo com o Padre aqui, eu vou colaborar. E essa semana o Hunter do Dog, a caçada do cachorro, vai ter um cachorro escondido. Por mim aqui, viu, Padre? Eu posso fazer isso? Eu não quero ver onde é que está, porque eu depois vou descobrir onde é que ele está. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a matéria. Eu vou explicar assim, você, toda a gente está a ver este cão. É este o cachorro que eu vou esconder. Eu vou esconder. Podem cá vir e escolher e ver onde é que ele escolheu. É verdade, vocês estão a ver aqui. Padre, muito obrigado por ter recebido nós hoje aqui. E a minha missão final aqui, a semifinal, porque a final mesmo é vir aqui acompanhar a sua missa, que deve ser muito fixe, como dizem os portugueses. Força, venham. Venham todos, venham cá ver, venham passar um pouco de tempo. E venham, se quiserem vir esta semana, até ao meio da semana que vem, as luzes lá fora estão todas acesas. E a igreja também, normalmente, está aberta até às quatro de tarde. É só entrar e vir e rezar. Um excelente trabalho do Padre Francisco Mendonça.